José, onde é que tá minha mãe? Ai, 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 quem você quer falar? Quem foi? Onde é que tá minha mãe? É, bom, seu mamãe não sabe onde está, não sabe, mas ó, tem uma coisa, aqui dentro, na coração de tio Zé, tem uma coisa falando que seu mamãe está muito bem. O senhor tá sabendo de alguma coisa e não quer me contar. Não, é, não, sabe que, sim, quer dizer, aconteceu assim uma coisa triste, assim, mas uma coisa triste que criança não pode saber. Alguma coisa com a minha mãe? Não, não, não nada com a sua mamãe. Sua mamãe está muito bem. Opa! Ai, 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 você tá melhor? Então, a gente pode ir, vamos? Vamos. Ai, 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 Que bom que eu te encontrei. Ai, que saudade. Eu passei o dia inteiro te procurando. Que saudade. Ai, que saudade do meu amor. Eu pensei que nunca mais fosse sair daquele lugar horrível. Eu pensei que eu nunca mais fosse te ver. Meu amor. Jorge, nunca mais vai te fazer mal. Nunca mais. Nunca mais? Como assim? Aconteceu uma coisa horrível. O quê? O Jorge está morto. Morto? Como assim, Lucas? Morto como? É... O Jorge... Foi assassinado. O Jorge foi assassinado? Assassinado? Eu sabia que esse cara ia acabar se dando mal. Jesus Cristo! Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? A senhora me desculpe, dona Paula. Eu hesitei muito em dar essa notícia assim, no meio da noite. Eu achei melhor a senhora saber por mim, e eu tentei contar da forma mais delicada possível. Como se houvesse uma forma delicada de dar uma notícia tão brutal. A polícia seria bem mais truculenta, bem mais. O gato subiu no telhado. Era uma história que o meu marido contava. Como preparar uma pessoa para receber uma notícia tão brutal. Eu sei que é muito triste para a senhora, mesmo que ele... O Jorge era muito importante para a senhora. Eu imagino como a senhora deve estar se sentindo. Diz que é mentira, diz que é mentira, mentira. Vai buscar o remédio da dona Paula, por favor. Dona Paula. Dona Paula, eu adoraria dizer que Jesus... Mas eu não posso. Eu não posso. Já deu na televisão hoje. Amanhã vai estar em todos os jornais. Eu não posso.